Oi, gente! Foi aqui que pediram produtinhos um pouco mais caros pra cabelo cacheado, pois aqui estou eu. Seguinte, eu postei uns vídeos aqui no canal dando algumas dicas de produtos mais baratinhos, produtos acessíveis e eu vi vários comentários, inclusive alguns comentários que tinham bastante curtidas, de vocês aí pedindo pra que eu testasse produtos que tenham um custo um pouco mais elevado, pra que vocês saibam se vai valer a pena ou não vocês comprarem também. Ou seja, eu gastei o meu dinheiro pra que vocês saibam se vale a pena ou não gastar o dinheiro de vocês. Brincadeiras à parte, hoje eu fui numa loja de cosméticos aqui da minha cidade e fui fuçando todos os produtos pra cabelo cacheado que tinha lá. E assim, é uma infinidade de produtos, né, gente? O que tem é opção pra cabelo cacheado, tanto produto mais baratinho, produto mais caro. Esses que eu comprei, escolhi, assim, produtos médios, que não são, assim, exorbitantes e alguns que são um pouco mais carinhos. Mas aí aconteceu uma coisa que eu preciso dizer aqui pra vocês. Eu fui na loja, comprei os produtos e depois de curiosidade, eu fui dar uma conferida na internet. E tiveram alguns que o preço ficou, assim, muito discrepante. Que aqui tava, assim, muito mais caro e na internet muito mais barato. Ou seja, me dei mal. Mas aí eu quero que vocês me contem quanto, em médio, esses produtos custam na cidade de vocês. Se são produtos considerados mais caros ou médios. Enfim, mas pra mim, acabou saindo caro. Vou ser muito sincera pra vocês. Eu deixei um rim lá na loja. Tudo isso que eu comprei aqui, eu não vou ficar falando o preço de cada produto porque a maioria eu já tirei o preço. O total dessa minha compra, gente, deu R$1.128,00. Realmente foi um investimento que eu fiz. Pra testar produtos, pra conhecer, pra gravar conteúdos, pra compartilhar com vocês. Esse é o investimento da influencer Cateada. Mas enfim, então, tô compartilhando aqui com vocês porque, assim, pra mim, esses são produtos caros. Mas se tem outros produtos, assim, mais caros, profissionais, que vocês têm curiosidade de testar, que vocês querem que eu teste pra compartilhar minha experiência, me contem aqui nos comentários. Eu sei que existem várias outras marcas também. Então, vão me contando aqui nos comentários porque eu posso trazer parte 2. E eu também quero trazer a versão baratinha, comprando produtos no mercado. Eu pensei de ir, assim, num mercado, num dos maiores mercados que tem aqui em Unaí, ir olhando as prateleiras, ir fuçando tudo que tem, sabe? Comprando os mais em conta pra ver se vale a pena, se é bom mesmo ou não é. Enfim, me contem também se vocês querem esse outro vídeo, tá? Vão me contando tudo aqui nos comentários. Começando, então, pelos produtos da Arvensis. Eu nunca testei essa marca. Se já usei, não lembro, assim, talvez em algum salão lá na Dandoca, não lembro se elas usam, se eu já usei. Mas, assim, que eu me lembre, eu nunca usei. Então, eu tava muito curiosa porque muita gente usa, muita gente fala super bem. Ah, tem uma outra marca também que eu vejo que usam muito em salão, que é a Apsi. E vocês também comentam bastante sobre essa marca. Nessa loja que eu fui hoje, não tinha os produtos da Apsi, mas eu vou ver se eu compro na internet, enfim, vou dar uma olhada. Tem vários outros que eu quero comprar. Alguns de uns cabeleireiros que eu vejo por aí, tô bem, fuçando vários produtos. Mas, enfim, o primeiro produto que eu comprei foi essa geleia ativadora da Arvensis. Vem 450 gramas. É indicado pra cabelo ondulado, cacheado, crespo e crespíssimo. É uma gelatina um pouco mais fluida, ó, tão vendo? Não chega a ser muito líquida. É uma textura, assim, média, sabe? Tão vendo que eu consegui tirar do pote? Mas também não é aquela coisa, assim, muito aquosa. Eu achei o cheiro bom, muito bom. E esse cheiro não me é estranho. Por isso que eu acho que eu já usei alguma vez, talvez, no salão, sabe? Ou eu conheço alguém que usa, talvez eu já tenha visto. Eu já senti esse cheiro antes, sabe? Aqui diz que vem óleo de coco, colágeno vegetal, filtro solar, pH neutro, 100% vegano. Não sei se é liberado, mas me parece que sim. Alta fixação, cachos mais definidos e uma formação de filme protetor. Eu fiquei curiosa pra fazer penteado, sabe? Eu imagino que seja uma boa opção. Pra revitalizar no day after também, pode ser uma boa. E a ideia desse vídeo é vocês irem me contando aqui nos comentários qual desses produtos vocês já usaram. Qual valeu a pena, se deu certo pra vocês, né? Qual o tipo de cabelo de vocês? Vão contando aqui nos comentários. E me contem também a forma que vocês gostam de usar esses produtos. Pra me ajudar, me inspirar e ajudar outras meninas que vão estar lendo também. E a ideia é vocês me sugerirem também alguns conteúdos. Então, sei lá, se vocês quiserem batalha de cremes, de um lado eu finalizo com um produto, do outro lado eu finalizo com outro produto, vocês vão me sugerindo tudo aqui nos comentários que eu vou ler depois. Aí, da Arvenses, eu também comprei o shampoo e o condicionador. Eles são liberados, o shampoo não tem sulfato. Vocês sabem que eu não sigo a risca as técnicas liberadas. Então, eu tenho que me organizar quando eu vou usar, assim, um produto liberado, sabe? Mas, eu fiquei curiosa pra testar. Levei, né? Comprei esses dois. 300 ml cada. E o último produto da Arvenses que eu comprei foi essa máscara 2 em 1. A atendente lá da loja me falou que é um dos produtos mais vendidos e tudo mais. Que é uma máscara que também dá pra finalizar o cabelo. Por isso que é 2 em 1. Então, eu achei, assim, maravilhoso. Vocês sabem que eu amo produtos 2 em 1. Eu sou muito dessa coisa, assim, de produtos mais práticos, né? Por causa da rotina corrida. Então, eu imagino que isso daqui, se der certo pra mim, vai ser algo muito legal. Porque, ao mesmo tempo que eu vou estar finalizando o meu cabelo, eu vou estar tratando também. Então, eu espero que dê certo. Essa aqui, ó. Cachos naturais, máscara 2 em 1. Próximos produtos são esses da Brae, da linha Go Curly. Eu até gravei uma rotina capilar já completa usando eles. Vai sair em breve aqui no canal. E, nesse vídeo da rotina completa, eu falo mais a minha opinião. Mas, basicamente, foram um dos produtos mais caros. Eu acho que foram os mais caros, esses dessa linha da Brae. No vídeo, eu conto o que eu achei, se eu achei que valeu a pena ou não. Essa linha Go Curly, essa embalagem rosinha, escrito de dourado. Achei a embalagem belíssima, belíssima. E foram nesses produtos que eu deixei o meu rim, gente. E aí, além do shampoo e condicionador, eu comprei o Livin e a máscara também. Eu até comentei também, nesse vídeo da rotina completa, que tem o Livin, o creme de pentear, numa embalagem maior. Mas, lá na loja que eu comprei, não tinha. Então, depois eu quero ver se eu encontro pra comprar, pra testar. Foi isso. Os produtos vêm bem pouquinho, tá? Por isso que eu achei que foi caro. Porque, além de ter sido caro mesmo, não vem tanto produto assim. Tudo tem que analisar, ver o custo-benefício, se vai valer a pena. Eu até quero testar mais esses produtos. Um produto que vocês me pediram muito pra testar foi este creme de pentear aqui, da Soul Power, da linha Coco e Cacau. Gente do céu, esse produto é um gatilho pra quem tá de dieta. Porque o cheiro... Ai, é um cheiro de prestígio, assim. Tem um cheiro de coco, mas, ao mesmo tempo, cheiro de chocolate. Sério, isso daqui dá vontade de comer. Nossa, perigoso isso aqui, gente. Mas é muito bom, muito bom mesmo. Assim, não sei se é o meu tipo de cheiro favorito pra cabelo. Porque, realmente, parece um doce de coco, um prestígio, alguma coisa assim. Mas, ele promete ter um alto poder emoliente e nutritivo. E eu tô curiosa pra testar, porque eu gosto muito dos produtos da Soul Power. Dos cremes de pentear, eu uso bastante. Então, fiquei curiosa. E rende muito, né, gente? Soul Power, assim, um potão desse aqui... Nossa, dura uma vida. Então, estou curiosa pra testar. Pra ver se eu vou gostar desse daqui. Quem aí já testou, me conta aqui nos comentários. Porque, aqui, ele é indicado, assim, pra cabelo ondulado, cacheado, crespo. Então, eu não sei se ele vai ser mais leve, se ele vai ser mais pesado, se vai ser meio termo. Quem já usou, me conta aqui nos comentários. Ah, me parece que ele é muito nutritivo. Ó, tem óleo de coco, água de coco, manteiga de cacau, óleo de oliva, óleo de macadâmia, manteiga de vanga, manteiga de choréa e óleo de abacate. Então, tem muito óleo, muita manteiga. Eu acho que ele é bem nutritivo. Ah, tá, não, gente. Aqui, ó, aqui ele é mais focado pras corvaturas 3 e 4. Eu falei 2, 3 e 4, mas é 3 e 4 apenas. Recomendo aqui. Então, eu imagino que ele seja um pouco mais pesado. Provavelmente, nos cabelos tipo 2, ele fica mais pesado. Comprei 3 produtinhos da Wedge Care. Dois deles foram esses finalizadores aqui, que é o Encaracolando a Juba e o Encrespando a Juba. São dois produtos que eu já usei um tempo atrás, quando eu tava com o cabelo mais comprido. E eu gostava muito, gente. Eu gostava mais ainda do pra crespos, que ele é um pouquinho mais pesado. Mas esse pra cachos também dava super certo, assim. Eu usei até acabar os que eu tinha. E eu decidi comprar de novo pra ver como vai se dar no meu cabelo mais curto e tal. Porque eu lembro que eu gostava bastante, dava muita definição. E eu acho o custo-benefício da Wedge Care também bom, sabe? Porque vem bastante produto, é um preço, assim, ok. E a qualidade também é muito boa. E eu comprei esses dois porque eu pensei de testar, tipo, de um lado um creme, do lado o outro. Eu não sei se eu já gravei vídeo assim. Eu acho que eu já gravei, hein? Será? Não lembro. Ou se eu fiz rotina completa com a Wedge Care. Não sei. Mas comprei pensando, assim, tipo, o que eu quero usar, né? Não é só pra produzir conteúdo. É porque eu gostei desses produtos. Daí eu quis comprar de novo pra finalizar os meus cabelos. E aí, um outro produtinho da Wedge Care que eu nunca usei e que eu fiquei curiosa pra testar, que eu vi lá na loja. Que é este produto aqui. Potencializando a Juba Gomes texturizadora para cabelos crespos. Pelo que eu entendi, é tipo um gel, algum produto, assim, mais... É, eu imagino que é tipo um gel. Eu não cheguei a abrir nem testar. E aqui fala que ele é legal pra finalizar e também pro day after. Então, eu fiquei mais curiosa ainda pra usar no meu day after. Porque eu gosto de produto tipo gel, gel creme, coisas assim, seivas e tudo mais, pra aplicar no day after. Então, eu quero ver se eu testo esse daqui. Gente, se ele não for gel, né? Será que eu criei uma expectativa? Deixa eu ver aqui. Nossa, essa embalagem é diferente. Como se abre? Não vou usar o produto que eu não sei abrir, né, gente? Gente, eu não dei conta. Tudo bem. Depois eu vou tentar com mais calma. Entender como é que abre isso aqui. A gente não conseguiu. Mas, enfim. Então, eu vou abrir aqui mesmo. É do jeito que eu pensava. É um gel mesmo, uma gelatina. Ah, o cheiro é muito bom. Ó. Ah, estou curiosa pra testar. Nossa, eu conheço alguém que usa esse produto. Esse cheiro não me é estranho. Uhum. Ou é porque tem o cheiro daqueles outros finalizadores. E eu já usei eles e aí eu tô lembrando desse cheiro. Ah, mas eu já senti esse cheiro antes. Não me é estranho. E aí, de brinde da loja, eu ganhei esse olhinho. Eu já usei esse óleo, gente, dessa marca Semi de Lino. Esse óleo é muito chique, né? E aí, eu ganhei lá de brinde. E aí, outras coisas que eu comprei, que são acessórios, mas que eu já vou mostrar aqui pra vocês também. Essa escovinha aqui, da ProArt. Eu comprei por quê? Porque ela é de glitter. Eu achei ela muito legal, gente. Ah, eu fiquei empolgada. Eu fiquei imaginando pra gravar vídeo de penteado, sabe? E eu comprei. Eu já tenho uma escova assim, raquete, maiorzinha e tal. Só que eu achei essa daqui legal. Vamos ver se ela vai ser boa. Comprei esta escova aqui. Essa daqui eu já queria comprar mesmo. Então, eu vi lá na loja e decidi levar, que é pra fazer penteado. Vamos ver se eu vou gostar. Tem essa pontinha aqui, que ajuda a fazer divisões também. Essa é dessa marca Vertix. E comprei liguinhas. Liguinhas transparentes e liguinhas pretas também pra fazer penteado. Agora, me contem aqui nos comentários, qual desses produtos vocês já usaram? Vocês têm curiosidade de usar? Me deem dicas aqui. Comentem sugestões de próximos vídeos. Vamos aos comentários aqui pra gente ir trocando ideias. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!